Nós temos aqui um exemplo que é o seguinte, o ministro das comunicações, Paulo Bernardo, novo ministro, volta defendendo o projeto que proíbe políticos de receber concessões de rádio e televisão. O ministro conversou sobre o tema hoje com a presidente Dilma Rousseff. Pelos levantamentos na Câmara e no Senado, mais de 60 parlamentares nas duas casas são proprietários de emissoras de rádio, TV e jornais. Um dos exemplos é o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB, dono da rede Mirante de Comunicação no Maranhão. O ex-presidente da República e senador Fernando Collor, do PTB, é um dos sócios das organizações Arnonde Melo, que tem a TV Gazeta de Alagoas. O deputado federal ACM Neto, do DEM, é um dos herdeiros da rede Bahia de TV, que conta ainda com três emissoras de rádio e uma de internet. A família do deputado federal Jorginho Maluli, do DEM, possui emissoras de rádio e TV no interior de São Paulo. De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, os políticos usam as emissoras para falar bem deles mesmos, ou seja, utilizam uma concessão pública em causa própria. A Constituição proíbe que políticos tenham redes de comunicação, mas o veto nunca foi regulamentado. Por isso, o governo elabora um anteprojeto de lei, para coibir essa prática. Só tem um detalhe, o projeto tem que ser votado pelo Congresso. É mais fácil votar um impeachment de presidente, uma cassação de um parlamentar, do que votar uma revogação de uma concessão.